Cinta de palheta de turbina a vapor. No vídeo de hoje é sobre isso que eu vou falar. Vou falar um pouquinho do que é, pra que serve e mais alguns detalhes. Então vamos lá direto ao ponto. O que é e onde fica a cinta? A cinta é essa peça que envolve o externo das palhetas, forma essa espécie de arco. E pra que serve a cinta das palhetas da turbina a vapor? A cinta serve pra evitar o vazamento do vapor em expansão, para que ele não escorra tangencialmente através da extremidade da palheta, evitando perda de eficiência da turbina. Se você quiser só a resposta rápida, é essa. Pode deixar um like aí, se quiser já fecha o vídeo e pode sair. Agora se você é mais detalhista, quer ser mais profundo e gosta de mais detalhes, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Turbivap, o canal da turbina a vapor, com mais um vídeo sobre partes e peças de turbinas a vapor. No último vídeo eu falei sobre as palhetas e hoje o assunto é a cinta, que está sempre ali junto, coladinho com a palheta. Primeiro é importante saber que, como eu sempre falo aqui no canal, não são todas as rodas ou palhetas que necessitam de cintas. Elas são usadas dependendo de alguns fatores que veremos à frente. De qualquer forma, a cinta tem algumas funções pra cumprir, algumas mais diretas, outras indiretamente. Então vamos lá, pra começar pelo começo. Por que existe as cintas nas palhetas, ou se você preferir, nas rodas da turbina a vapor? A principal função da cinta é reter o vapor na palheta, ou seja, ela tem o objetivo de evitar o vazamento de vapor em expansão, para que ele não escorra tangencialmente através da extremidade da palheta, que sendo uma peça rotativa, ela acaba centrifugando o vapor. Então a cinta entra nessa região periférica da palheta, pra evitar a fuga do vapor e, por consequência, a perca de eficiência. Então a cinta serve como um quarto lado, ou quarta face da palheta, pra criar e restringir o direcionamento e aproveitamento do fluxo de vapor pra palheta. A palheta já tem o seu perfil semicircular, ou seja, duas arestas principais, dois lados. Tem a região da raiz, conforme vimos no vídeo passado, link na descrição aqui. E a cinta vai formar o quarto lado pra tentar canalizar e extrair o máximo possível da energia do vapor. As cintas, elas ainda podem ser usadas tanto em palhetas móveis, de rodas, né, como em palhetas estacionárias, ou as chamadas palhetas fixas. Aquelas que redirecionam só o fluxo de vapor. Que também será abordado aqui nessa série aqui, mais lá na frente, beleza? As cintas são usadas em palhetas mais curtas na região de alta pressão e temperatura. Então mais ou menos as palhetas são usadas pra isso, mas não somente isso. As cintas, elas também acabam cumprindo funções secundárias, incluindo a de servir como um fio de ligação entre as palhetas, melhorando e amortecendo efeitos de vibração das palhetas. Principalmente em palhetas mais longas. Já disse em vídeos anteriores, já falei sobre isso, os fios de ligação da palheta. Eu vou deixar um card aqui em cima também. Vai lá e dá uma olhada depois, beleza? A cinta também deve acomodar as tensões circunferenciais devido à dilatação radial das palhetas e a tendência da palheta de torcer durante a rotação da turbina. Principalmente quando a altura radial e a área de descarga do vapor da palheta vem aumentando, evitando distorção tangencial e axial. Embora pareça uma peça super simples, como tudo em turbinas a vapor, máquinas que operam em condições extremas de operação sob alta temperatura, pressão e rotação, as cintas apresentam complexidade em seu projeto, processo de fabricação e até na montagem final. Toda cinta adiciona uma considerável carga centrífica que deve ser prevista e suportada. Em última instância, pelas palhetas e em especial pela raiz da palheta. A montagem da cinta nas palhetas exige precisão na fixação, o que acaba adicionando algum nível de complicação na fabricação e montagem delas. A maioria dos fabricantes concordam que essas dificuldades são mais do que compensadas pelas vantagens da utilização dessas cintas. Como que eu sei disso? Porque todos eles usam. Para não ficar muito longo o vídeo de hoje, vou parar por aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a fabricação, tipos e outros detalhes sobre cintas, beleza? Então se ainda não é inscrito no canal, se quiser continuar recebendo conteúdo sobre turbinas, se inscreve agora mesmo aqui no canal, é só clicar aqui embaixo e inscrever-se e ativar as notificações que você é avisado quando soltar vídeo novo, beleza? Aproveita para visitar o site Turbvap e cadastrar seu e-mail para receber material sobre turbinas e cogeração de energia. Se gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, compartilha o vídeo. É isso, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.